A palavra medicina foi escrita repetidamente, sequencialmente, como segue. Medicina, 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 medicina. Aí ele quer saber a letra de posição 2009 dessa sucessão de letras é qual. Isso é questão que vai no concurso, inclusive, pessoal. Bom, a ideia é a gente sacar o padrão dela. Presta atenção, você vai resolver sempre assim, esse tipo. Medicina tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito letras. Então a oitava letra vai ser esse A aqui. A décima sexta vai ser esse A. Aí a vigésima quarta, sempre o múltiplo de oito. Então aqui é o oito, certo? Aqui vai ser a décima sexta, como eu falei, aqui a vigésima quarta. Belezinha? A próxima vai ser a trigésima segunda e assim por diante. Então o segredo está a pegar o 2009, olha só que interessante, e dividir por oito. Só que não vai usar a calculadora não, você tem que olhar o resto dessa divisão. Então vamos comigo. Aqui vai dar dois, duas vezes oito dá dezesseis, vai dar resto quatro. Quarenta dividido por oito, quarenta dividido por oito vai dar cinco. Oito vezes cinco dá quarenta, resto zero, desce o nove. Nove dividido por oito vai dar quanto? Vai dar um. E o resto vai ser um. Então isso significa que vai ser uma letra após essa letra que fechou o ciclo. Oito. Próxima letra. Uma letra depois. M, M, gabarito, letra A. Bacana, né?